Se tem uma coisa que o cinema de quadrinhos fez demais, essa coisa foi acumular leixo. O filme Dead Pooh e Wolverine aborda isso para dar fundamento a essa sua história, que é uma grande besteira, mas não tanto. Dead Pooh e Wolverine é o terceiro filme do Dead Pooh, sei lá qual filme do Wolverine, mas o primeiro de ambos oficialmente na Marvel, depois da compra da Fox. O filme tem a direção de Sean Levy, que parece ter feito um casamento interessantíssimo com essa hiper-personalização que o Ryan Reynolds tem dado aos seus projetos. O filme também conta com a volta de Hugh Jackman no papel de Wolverine, agora vestindo amarelo. Olha, esse vídeo aqui é destinado a quem viu o filme ou quem não tem problema com spoilers. Mais do que uma crítica, farei aqui uma análise, aprofundando aqui nos temas que o filme traz ou que eu acho relevantes abordar a partir do filme. Fique por sua conta e risco, caso não tenha assistido ainda, mas também aproveito para você deixar de cara um like nesse vídeo e a sua inscrição no canal. Muito obrigado e vamos lá para os temas. Esse filme é curioso, ele me engana desde o começo. Dead Pooh vai lá à cova resgatar o Logan do filme Logan, dizendo que ele não estava morto, que não é bem assim que funciona, e aí quebra a cara. Mas como é o Dead Pooh, tira onda com isso. Usa os ossos de adamante, usa o esqueleto do Wolverine contra os seus inimigos. Eu, olhando isso, achei um despaltério, o que a Marvel está fazendo com o legado de um dos melhores filmes de quadrinhos, se não o melhor para muitos. A partir disso, pensei que seria um recado da Marvel a respeito do que ela quer para os filmes dela. Mais Dead Pooh, ou seja, piadinhas leves e essa loucura do universo. E menos Logan, ou seja, filmes densos que começam a fazer um certo revisionismo do papel dos super-heróis no cinema, como um dia fizeram, por exemplo, os faroestes consigo mesmos. A Marvel que coloca Dead Pooh no seu quadro quer toda besteirada que ele tem a oferecer, mas também se permite fazer o revisionismo com esse assunto denso que Logan um dia propôs para um gênero que começava a demonstrar cansaço e que, como o próprio filme diz, está agora um pouco em baixa. Esses dois momentos são fruto de muitos erros que criaram um verdadeiro lixão de personagens de quadrinhos no cinema. E Dead Pooh acerta essa veia. Vem agir exatamente nesse ponto para falar de um assunto muito interessante. Filmes de quadrinhos se valem pelo superlativo. É cada vez mais ação, cada vez mais linhas do tempo, cada vez mais participações especiais. Chegou ao ponto de um filme de quadrinhos não ser mais tão diferente de um evento. Um Lola Palosa de personagens. E não entenda isso como uma crítica. É uma análise fria. Tanto que as empresas sabem o que os fãs querem e miram nisso. É assim que funciona o cinema indústria. E quem sou eu para pedir o contrário? Dead Pooh também sabe disso. Sabe tanto que todas as quebras ou a maioria das quebras da quarta parede nesse filme, que são bem mais sutis do que os filmes anteriores, diga-se de passagem, são a respeito de uma condução ou explicação a partir do que os fãs querem. Em uma cena, Dead Pooh encontra com Wolverine, que tanto procura, o do traje amarelo, e antes de começar a lutar contra seu amigo inimigo, ele diz para nos prepararmos para o que realmente fomos assistir. Lutação, correria, gritaria e por aí vai. E constrói uma grande sequência a partir disso. Mas, ao mesmo tempo, toda essa gritaria, toda essa pancadaria estava acontecendo num local chamado vazio. Ou seja, os personagens estavam entregando o que o grande público quer, mas em cima, literalmente pisando onde o roteiro realmente consegue falar alguma coisa. A estrutura do filme, a estruturação, a base, o arcabouço do filme, o que sustenta essa trama é justamente esse vazio. Porque Dead Pooh e Wolverine é também sobre esses hominhos brigando e sobre sangue para todo lado, mas vai além quando, na segunda e terceira camada, fala sobre o lixo gerado por tanto filme de quadrinho. O lixo, para onde vão os bons e os maus exemplos desses filmes, para onde vai o Toshimana do primeiro quarteto, Electra, o Gambit que nunca aconteceu, mas para onde vão também personagens que um dia foram o que o cinema de quadrinho tinha de melhor, como os X-Men originais, o Blade e isso só para citar alguns. Mais do que a permissão que Dead Pooh tem para fazer o que bem entende com o universo agora da Disney, é importante entender isso como uma boa crítica sobre a obsolescência do cinema de quadrinho que vive há muito tempo entre altos altíssimos e baixos mais baixos ainda. Eu lembro perfeitamente de outro dia estar ainda assistindo o X-Men no cinema, o primeiro. Eu falo outro dia de um ponto de vista figurativo, porque para mim tudo que foi na minha vida, eu sendo testemunho ocular, configura outro dia, mas enfim. Eu lembro do cinema tão lotado, mas tão lotado que na época, sem negócio de acento marcado, você podia sentar na escada e foi justamente de onde eu assisti tanto o primeiro filme quanto também o segundo. Entre os fãs, só se falava nisso. A Fox se empolgou tanto, mas tanto, que começou a inflar. Eu já escrevia na época de X-Men 3 e lembro como o filme saiu pela culatra. Quarteto Fantástico nem se fala. Filmes solo prometidos nunca aconteceram e vários que aconteceram foram descartados. Olha a palavra chave. Inclusive, nesse meio tempo, teve também os apressados reboots atrás de reboots. Às vezes um filme se rebootava dentro dele mesmo. Impressionante. Mas eu lembro. Eu lembro perfeitamente bem que, quando não se havia esse tal universo cinematográfico da Marvel, era o que se tinha e era tão abraçado quanto as senhoras abraçam um remake de Pantanal, por exemplo. Mas o que o tempo mostrou foi que bastava vir o novo para tornar aquilo que era vigente totalmente obsoleto, velho, um descarte podre, um lixo. E Deadpool e Wolverine, Ryan Reynolds e Hugh Jackman usam suas próprias carreiras para nos fazer pensar sobre isso. Ryan vem tendo assim uma capacidade absurda de personalizar seus trabalhos que até me espanta. É assim na série Bem-vindos a Wreckson, da própria Disney, na qual ele literalmente compra um time de futebol de verdade e leva isso para as telas. Ele personifica tanto a história, ele personifica a tal ponto que reflete e propõe um resgate para um local onde ele já esteve, esse lugar da irrelevância, para onde vão os obsoletos dos filmes de quadrinhos. Seu primeiro, primeiro Deadpool, fruto do insucesso solo do Wolverine, é exatamente isso, um personagem que sequer podia falar, e por isso que agora esse personagem fala até demais, um pedaço de objeto que não servia mais nem para enfrentar um instante e que por isso se coloca agora como o Jesus da Marvel, brincando de estar no topo dessa cadeia alimentar. Pra corroborar com esse ponto, que é a carreira do próprio Ryan Reynolds sendo colocado aqui em xeque, que, veja bem, nos créditos tem uma cena dele falando o quanto sonhava ou queria ser o Deadpool, e isso acontece justamente por conta dessa personificação, porque ele sabe o nervo que está tocando, ele sabe onde é o ponto nevrálgico da coisa, ele sabe onde está o problema dessa indústria que tanto produz e que tanto descarta, que tanto cria e que tanto também joga fora. É por isso que lá nos créditos tem não só ele falando em entrevista desse apego dele aos quadrinhos, como também do próprio Hugh Jackman vivendo desde o primeiro X-Men, e pouco ou mal sabendo de tudo que ainda iria acontecer tanto em sua carreira como nesses filmes. Quando o Deadpool fala sobre esse lugar chamado vazio e resgata tantos outros de lá, nada é mais do que o próprio Ryan dizendo que já vagou pelos lixões dos filmes de quadrinhos que entende aquela galera, porque esse vazio, essa proposta de ficarem lá escondidos, renegados, jogados, pra ele não cola, uma vez que ele poderia estar lá, mas está aqui. Portanto, é o melhor pra propor um resgate, uma reciclagem a tantos que lá estão e que agora podem voltar pra esse micro-universo da Marvel baseado no Deadpool. Ou até mais do que isso, porque quem manda mesmo é o dinheiro, já falamos. E todo esse assunto, olha só que legal, está empilhado numa camada simples de um anti-herói buscando subterfúgios pra não falar a palavra cocaína ou outras mais que a Disney não gostaria que fossem levadas em consideração, mesmo em um filme mais 18. Deixa eu só dar uma pausa pra falar aqui um assunto interessante, tá? Estão gostando do texto? Então deixa o like aí, comenta e etc, tá? Mas antes de continuar, deixa eu pegar um atalho pra bater um papo importante com vocês porque eu tenho uma dica que é mais dourada do que as novas pistolas do Deadpool, uma dica de adamantio pra vocês que me acompanham. Se você tem dúvidas sobre como fazer uma transição de carreira ou simplesmente aprofundar os seus conhecimentos, segura essa daqui, conheça e matricule-se na Alura, a maior escola de tecnologia do país. São mais de 1.400 formações completinhas, totalmente online, pra você estudar de maneira muito flexível, de acordo com seus horários e com professores renomados do mercado. Tem curso de programação, inteligência artificial, DevOps, só áreas de extrema demanda não apenas agora no presente, mas também no futuro. Não pense que é tarde demais pra você reciclar os seus conhecimentos de tecnologia. Com apenas uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos da Alura. E com o meu link fixado nos comentários, você ainda ganha 15% de desconto. Mais do que isso, meu querido. Só se eu passar mel no link. Só isso. Alura. Mergulhe em conteúdo com a maior comunidade de tecnologia do país. E agora voltando pro nosso papo. Tem um momento do filme que o Deadpool enfrenta vários eles. É mais do que a permissividade de brincar com o que, por exemplo, foi agora o Homem-Aranha 3 e que daqui a pouco tá obsoleto também, tá? Mas é dizer que, dentre vários outros projetos que poderiam ser levados em consideração, ele chegou ao topo. Aquela versão. Ele prosperou. Ele venceu. Ele. Ryan Reynolds. Da cara mastigada. Não o bonitão de Koki Samurai ou o próprio Deadpool Samurai. O errado era o que os fãs queriam em meio a tanto bem versus o mal. Esse é o ponto. Ao trazer Wolverine pra esse filme, o roteiro nos permite pensar que, enquanto a Marvel parece querer os ajustados, os mocinhos de Edipo confabula, ele janta com os errados, com os desajustados, com os que não cabem mais nesse mundo. Portanto, Jesus, como ele se autodenomina, pede pra aquela ruma de Lázaro se levantar, vir com ele, segui-lo. O novo velho Wolverine do Hugh Jackman não é mais aquele do Logan, aquele altruísta depois de cansado. É um novo Wolverine, um Wolverine dos quadrinhos que volta e meia faz tudo errado. Colocando a si mesmo ou seus amigos em perigo. Nesse filme, guiado por esse Jesus da Marvel, Wolverine é marvelizado, mostrando que dá pra recauchutar o que parece velho, desencaixado, tosco e que, apesar dos pesares, funciona. Portanto, esse Wolverine é resgatado e marvelizado, isto é, colocado numa linha que, como o próprio diz, quem a gente salva, salva a gente de volta, porque tudo cabe no cinema, dá pra resgatar tudo, não precisa as coisas ficarem ao léu. Não há o que consertar no Wolverine do filme, porque abre aspas, o passado foi quem o fez do jeito que é. É uma frase clichê, convenhamos, senso comum, mas que, anexada ao assunto dos descartáveis, funciona bem. E funciona bem porque X-Men e esse Wolverine do Hugh Jackman já salvaram a Marvel de Fali um dia lá atrás quando foram vendidos pra Fox. O mesmo Deadpool que afundou a carreira do Ryan Reynolds o salvou também. É um papo sobre como muita coisa que renegamos hoje talvez só esteja no tempo errado ou no lugar errado. E isso não se restringe ao Dead, pro X-Men ou seja lá o que for. Eu diria que se restringe, ou nem também, aos blockbusters como um todo. Pergunta pro Hayden Christensen, sendo Anakin Skywalker no episódio 123 de Tawaz, o que ele sofreu. Pergunta agora qual é a sensação dele ser aclamado. Nem faz sentido, mas as coisas, quando são recolocadas e trabalhadas, funcionam, podem funcionar. Um lixo velho só é um lixo velho se for deixado lá como lixo. Com um ajuste, com uma nova visão, o que era completamente errado, pode se encaixar. Até mesmo o próprio Tocha Humana do Chris Evans. Isso é o próprio Ryan assumindo o roteiro, que inclusive ele assina também, e dizendo que não precisa consertar a Lanterna Verde, o Dédipo, seu passado com os filmes de quadrinhos, o passado do próprio Wolverine no cinema, o passado da Fox ou seja o que for. Não, não é sobre consertar, é sobre reciclar, é sobre calar as vozes do passado, como na cena da Cassandra acalmando a mente do Wolverine, tirando aquele ruído irritante dos traumas que tanto nos incomodam. É sobre não olhar tanto ou para o tanto de tranqueira que o cinema de quadrinhos fez e faz, mas sim para o que ainda pode fazer com aquilo. É brincar de Wall-Li, olhar para tudo aquilo dali e achar uma plantinha no meio do nada. Quer você goste, quer não, como eu que gosto cada vez menos dos filmes de quadrinhos, mas, de novo, isso não importa. É assim que segue o cinema de blockbuster e se o cinema de blockbuster olhar para si talvez tenha mais respostas. Os filmes e eventos seguem a massa e a massa faz esses filmes seguirem, é a massa quem joga fora, é a própria indústria quem se sabota, quem também se joga fora. E se essa indústria apresentar esse novo para essa galera, é o que o Deadpool faz. Eu falei lá no começo, o cinema de quadrinhos é megalomaníaco, por isso os tombos que acontecem são igualmente enormes, gigantes, tão grandes quanto o superlativismo desses projetos, em dinheiro, em venda, marketing, esperança, em tudo. Todo filme é grande antes de estrear. Depois que estreia, já não é bem assim. E assim como toda grande indústria, tem mais descartes do que produtos realmente úteis. Logo é um produto realmente útil, mas tem tantos dedipos, inclusive os dois anteriores, que eu acho que poderia ficar no descarte e nem eu mesmo ia lembrar. O que fazer com esses descartes é a pergunta, dedipo e Wolverine é a resposta. Dedipo mostra para a Marvel que é hora de reaproveitar. Afinal, todos esses filmes são de plástico mesmo. Daqueles plásticos que a indústria usa e joga fora quando perde o brilho ou fica arranhado demais. Alguém tem que resolver esse acúmulo de plástico, esse acúmulo de porcaria que tanto usamos, mas depois não sabemos mais o que fazer. É hora dos descartáveis serem ressignificados, reciclados, resgatados e coloque algum rei que faça sentido. Os fãs que entendem isso estão sedentos para fazer teorias retroativas. E quem não estiver, relaxa, tem novos filmes de plástico semana sim, semana não. Hollywood é assim, Hollywood é exatamente isso, tem descartáveis para todo mundo. Se um Wolverine que destruiu a sua realidade funciona em outra, ele está dizendo que o que é lixo para alguns pode ser útil para outros. Eis a retórica de Deadpool e Wolverine. Eis a retórica de Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Eis a retórica desses filmes de plástico dos hominhos que ficam brigando ali o tempo inteiro. Abram espaço para o obsoleto, o vintage é o novo novo. E o cinema de quadrinhos merece tudo, absolutamente tudo o que tratou como lixo voltando para si, porque a lixeira dos filmes de quadrinhos é maior do que a estante que exibe os melhores. Há muito o que fazer por lá e, aparentemente, cada vez mais. E a Marvel encontrou uma boa saída para o tanto de dejetos que criou e os muitos que ainda vai criar. Deixa que o Deadpool cata tudo isso e dá um bom destino para que eles não caiam na total irrelevância da obsolescência do cinema de quadrinhos, que tanto machuca atores, atrizes, diretores, diretoras ou seja lá o que for. E reciclando, assim como o lixo encontra resposta para si mesmo, esse cinema de quadrinhos que não anda tão bem pode também encontrar resposta para si mesmo. É isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado e também espero que agora vocês compartilhem. Manda lá naquele grupo de WhatsApp, manda para um amigo ou para uma amiga, ou quer que seja. Compartilha também no seu Insta, quem sabe. Aqui na descrição tem um link para o financiamento coletivo do meu segundo livro de A Casa do Dragão. Então, queria que vocês dessem uma olhada lá também, só para ver se faz sentido para vocês. Aproveita e deixa o like no vídeo e também se inscreve no canal. A gente se vê numa próxima oportunidade, um forte abraço e tchau.